Se vieses por aí, conseguias vê-lo. Aí, 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 nessa rua, nessa rua. Vira já aí, vira já aí. Ok, agora para porque a Warble está à frente dele. A Warble está à frente dele, no tanque dele. Caralho. Tens o Warble do M4 aí. À direita dele, à direita dele. Olha, deu rejeito. Tirei-lhe a machine gun. Tirei-lhe a machine gun. A Warble não tem machine gun. Tem, tem, à frente. Em baixo. Está modelado. Está modelado. Tirei-lhe a machine gun. É o que eu estou a dizer. Está completamente vermelho. E ele já não aguenta. Perda, só roubas tu. Outra vez. Olha aí, logo. Para o lado. Pim.